Música Tá eu e a rapaziada, a galerinha da quebrada Meu amigo mocegão, o Willy Não é não, o Willy? Rapaziada, tá começando mais um vídeo pra vocês Rapaziada, como você está vendo no título O vídeo é o que, Tom? A vida é da sandaia Rapaziada, esse vídeo, rapaziada É totalmente diferente, nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal Acertou E espero que vocês gostem Se você é novo aqui no canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe Tem um botãozinho vermelho, é só clicar, beleza? Compartilhe pra galera E não esqueça de ativar o sininho das notificações Pra receber todas as notificações que eu não tô, hein? E deixa o like, pô E deixa o like aí no vídeo, beleza, rapaziada? Vamos começar, o vídeo tá muito engraçado e vocês vão gostar, beleza? Tamo junto, curte, comenta e compartilha Simbora pro vídeo, sem mais enrolação, papai Que desgraça, misericórdia Rapaziada, agora eu e o Willy na disputa, beleza? Vamos lá É, Willy É, Willy Nossa, qual é a gola? Oi, Felipe, tava ali na frente? Tá ali uma papel, hein? Não, então faz mais uma A última, hein? A última, hein? Vai, ó Vai Ué Eita Ai, nego, não tá bem, não tá bem É, mas, é, é, Bruno, você pensa assim, mas não dói muito não, viado? É sério? Rapaziada, contando bem, que é uma única sandália pra todos, beleza? Beleza Galera, lembrando bem, que não saia do vídeo, que no final vou deixar salvo pra vocês aí, beleza? Agora a disputa entre Elifagne e Mike Mike é um dos membros aí do canal Elifagne aí MC Sapão Ele é MC Sapão Jacaré Cururu Simbora, minha galera E fica mais perto um pouquinho pra me pegar o braço de vocês, vai Começando, valendo Olha, eita Eita, meu Eita, meu Bagaceira Chama Chama do piseiro Eita, pô Chama Olha lá, a primeira reforz, rapaziada Elifagne tá ganhando Ixi, Maria Eita Eu quero fazer a desafia do mundo, vai tá brincando esse Eita, meu Eita, pô Chama no piseiro Vai começar Eita Falta a última A última Eita, pô Essa aqui Essa aqui é a última, vai É mesmo Desgraça Toma, agora acerta Vai A próxima é nas costas, viu Olha só, rapaziada Agora a disputa entre Antônio, voz de galinha E Elifagne Valendo Eita, pô Aê, ó Já era Fica a perninha A primeira já foi, rapaziada Essa brincadeira vai dar ruim Aê 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 Aê, tá bom É, tá bom Aê Bora, rapaziada Vai ganhar nada mesmo Simbora Marinho, tô Vai ganhar nada Olha, já foi um a um. Ei, Toninho ganhou. Vai, é Toninho. Que não. Puxa, puxa. Só pega, Toninho. Você tá dando sorte. Você não paga. Vai. Muito não? Não acabou não? A última, hein? Aí, aí, é Toninho. É Toninho. É Toninho. Vai. Só pega, Toninho. Capricha, Toninho. Capricha, desgraçado. E aí. Depois vem, empatou. Chama no piseiro, Marlon e Will. Olha. 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 Eita, meu. Brincadeira, viu? Essa fera. Eita, porra. Bora, eu quero pegar essa aqui. Imagens aérea. Me dê as imagens. Eita, porra. Passou as panas? Vai, vai, vai. Chama. Chama. Chama no piseiro. Eita, porra. Vai, vai, vai. Willen, chama. Eita, porra, menino. Imagens. Me dê as imagens. Eu quero pegar essa imagem. Vai. Sei lá. Vai, peraí. Deixa eu ficar aqui. Vai, vai. Vai. É, tirou, tirou. Tirou. Tirou, tirou. Tirou. É duas, é duas. Se tirar, é duas. Se tirar, é duas. Viu? Fica, fica. Não encói, não. Bota os braços pra frente. Vai lá. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Tã, 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 tã. Rapaziada, chega a hora mais esperada desse vídeo, rapaziada. A lapada final, viu, rapaziada? Vai começar a lapada final entre Anne Fagner e Willen e sem camisa, meu parceiro. É, porra, menino. Bora, bora, vai lá de treme, essa porra. Sai fora. Valendo duas lapadas. Aqui tem coragem. Duas, olha. Duas, duas lapadas. Você ganhou duas. Qual foi que você falou? É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça, ele caga. Vai. Vai, valendo. Agora, bora, repara. Ei, fica assim, ó. Fica assim, ó. Agacha, agacha. E não olha. Vai, bata o baixo pra frente e mostra as costas. O sangue de Jesus tem poder. Olha aí, ó. Ó, tá desse jeito. Vai. Ele e Fagner. Fica aqui, chama pra garapada desse lado de cá. Vai, vai, vai. Vai fechar com chave de ouro. Não vai se tirar duas. Vai ser duas, viu? Valendo. Capricha. Capricha. Rapaziada, se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, beleza, rapaziada? Valeu, família. É nóis. E aí, gostaram do vídeo? Então se inscreva, curte, comenta e compartilha. Quero mandar aquele salve especial pro nosso parceiro Bismarck do canal. NVA99. Gessela Anderlobs. Nosso parceiro Márcio também, o Márcio 10 SP Oficial. O canal Mundo Esportivo, nosso amigo Juninho Rasta. Isaac Silva, Djalma, Iroxin e Ideaki. É os brothers que sempre acompanham o nosso canal aí, beleza? Quero mandar mais um salve aqui pro nosso parceiro também, Bruno Budega. Tem mais aqui. Deixa eu ver na lista, porque é uma lista de salve aqui muito grande, rapaziada. Vou dar uma olhadinha aqui. Pronto. Mandar aquele salve, aquele salve maroto pro nosso parceiro Júnior Santos, Iurivan, nossa amiga Janaine Anjos, nossa amiga Janiquele, nosso parceiro Obinário, Silas Lopes e Eli Oliveira, beleza? Geraldo Tupinã, Neia Alves e Marcos Ferreira. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe com os amigos. Vai ter mais vídeos aí, eu vou mandar salve pra vocês, beleza? Tamo junto, aquele abraço, um beijo no coração de todos vocês. E acompanha na descrição aí, vai ter os canais parceiros. Vocês vão lá e se inscrevam pra ajudar os canais parceiros também, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Assiste, se Deus quiser, valeu? Tchau, tchau.